Música Nós temos um presidente da Câmara f***, um presidente do Senado f***, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe, e fica todo mundo no comparto de que vai acontecer um milagre, que vai todo mundo se salvar. Eu, sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Ele tem que ficar assustado com o Brasil nas ruas. Na noite de quinta-feira, dia 17, cerca de 300 manifestantes se aglomeraram na Praça 15 de novembro para solicitar a saída da presidente Dilma Rousseff e também a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O protesto, que também aconteceu simultaneamente em vários locais do país, foi motivado pela nomeação de Lula a ministro da Casa Civil. O grupo se concentrou na Praça 15 e, posteriormente, seguiu em passeata até em frente à Biblioteca Municipal. Com a escolta da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, o protesto não teve incidentes. O protesto não teve incidentes. Com a escolta da Polícia Militar e Kubla blasting, da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Música